Olá amigos do Vestibulando, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje será Brasil Colônia. Vamos identificar as principais instituições e as principais atividades econômicas do período colonial. Preste atenção nesta gravura. A gravura retrata aspectos da vida cotidiana durante o período colonial. Período colonial que está subdividido em pré-colonial e colonial. Pré-colonial, 1500, 1530, caracterizado pela atividade da extração do pau-brasil e o regime de feitorias. Observe este mapa. O mapa assinala em pontos amarelos as principais feitorias portuguesas aqui no Brasil para a extração do pau-brasil. Essa atividade econômica era exercida pelos índios. Portanto, os índios iam até a mata, retiravam a madeira pau-brasil, que tinha uma importância para a Europa. Retirava-se desta madeira uma substância, uma tinta corante que seria utilizada para tingir tecidos. E feitoria é um entreposto comercial. Algumas vezes ao longo do ano, embarcações portuguesas chegavam no litoral, retiravam a madeira e colocavam no interior da feitoria pujingangas, presentes para os índios. Isso se chama escampo. A partir de 1530, com a chamada expedição de Martim Afonso de Souza, inicia-se o período colonial. E esse período colonial é caracterizado pela Instituição das Capitanias Hereditárias. É a divisão do Brasil em 14 longos lotes de terra entregues aos donatários, capitães donatários. Para você visualizar o que estamos falando, preste atenção neste mapa. Aí estão as 14 capitanias hereditárias, faixas territoriais, que seriam administradas pelos capitães donatários. O regime das donatárias foi regido por dois documentos. Carta de doação, documento onde o rei transfere ao donatário a posse da capitania, e a carta de foral, que é um documento onde se estabelece os direitos e os deveres dos donatários na capitania. De maneira geral, o regime de capitanias hereditárias tendeu ao fracasso. Excetuando duas, Pernambuco ao norte, São Vicente ao sul, as duas prosperaram em virtude do cultivo e o desenvolvimento da cana-de-açúcar, as demais tenderam ao fracasso. Falta de recurso dos donatários, ataque de índios. Para que o sistema de colonização e povoamento da terra não fosse atrapalhado, o Estado português vai criar o governo geral. O governo geral é uma centralização político-administrativa que Portugal realiza na colônia. O primeiro governador geral, Tomé de Souza, que vai fundar a primeira cidade e primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Foi durante o governo de Tomé de Souza que os jesuítas iniciaram a catequização dos índios, com a instalação do primeiro bispado no Brasil, também na cidade de Salvador. Duarte da Costa, nosso segundo governador geral, o seu governo teve uma série de complicações, atrito dos colonos com os índios e a invasão francesa no Rio de Janeiro. O terceiro governador geral, Mendes Sá. Com Mendes Sá, houve a expulsão dos franceses e a fundação daquela que será a segunda cidade e também segunda capital do Brasil, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Para reforçar o que estamos falando, preste atenção neste quadro. Administração colonial, as capitanias hereditárias, o governo geral e as câmaras municipais. As câmaras municipais refletem o chamado poder local. É onde os grandes proprietários de terra decidiam, tomavam as principais decisões políticas. Aumento de salário, cunhagem de moeda, aumento ou não dos impostos. Eram representados pelos chamados homens bons. Quer dizer, para ser vereador, que era em número de três, tem que ser grande proprietário de terra e escravocrata. Para ser juiz, também tem que ser um grande proprietário de terra e escravocrata. Isso era chamado de homens bons. Ao longo do período colonial, nós vamos ter uma série de conflitos entre a Câmara Municipal, que lutava pelos interesses locais do colono e as instituições metropolitanas, o governo geral, o conselho ultramarino, que representava as decisões do Estado metropolitano. Sobre a atividade econômica, o primeiro grande produto vai ser a cana de açúcar, o mundo do açúcar, desenvolvido a partir da plantation, o latifúndio, monocultor, escravocrata. Nesse mundo do açúcar, vamos destacar o enorme papel dos holandeses, responsáveis pelo financiamento para a montagem do engenho colonial, também responsáveis pelo transporte do açúcar para a Europa, refino desse açúcar e depois a distribuição do açúcar refinado por toda a Europa. Preste atenção nesta gravura. Aí está o engenho colonial. Podemos identificar a senzala, onde ficavam os escravos, a casa grande, não só residência, mas também o quartel general, um centro administrativo de toda a vida colonial. Ali a capela e aqui o engenho colonial, o principal local do mundo do açúcar. É por isso que falamos a agro-manufatura do açúcar. Quer dizer, primeiro, a agricultura, o cultivo da cana do açúcar. Manufatura, que é transformar a cana de açúcar em açúcar no engenho colonial. Na casa de purgar, na fornalha, a transformação da cana de açúcar em garapa, melaço, para finalmente a produção do açúcar. Além da atividade econômica açucareira, temos também o tabaco, importante atividade que vai suprir o mundo do açúcar de escravos, utilizado no tráfico negreiro. E a pecuária, uma atividade importante para o mundo do açúcar, já que a pecuária era responsável pelo fornecimento do alimento, a carne, o leite. Também a pecuária era utilizada no transporte, o famoso carro de boi. E força motriz para o funcionamento da moenda, que vai transformar a cana de açúcar em garapa. Esse mundo do açúcar é tão importante que podemos fazer uma comparação com a pecuária. Preste atenção no quadro. Açúcar é uma atividade econômica desenvolvida no litoral, litorânea, mais próxima à zona de escoamento para atender as necessidades do mercado externo. Já a pecuária não, foi uma atividade econômica do interior. A pecuária foi uma das atividades que vai favorecer a interiorização da colonização, porque a pecuária voltava-se para atender as necessidades do mercado interno. No mundo do açúcar, trabalho escravo e na pecuária, trabalho livre. Muita atenção, pecuária, trabalho livre. Porque a pecuária no Brasil é uma pecuária extensiva. O gado fica solto, a vontade. Então você não pode colocar escravos para tomar conta. É aí que vai surgir a famosa figura do boiadeiro. Como diz aquela canção, sou desse chão onde o rei é peão. Então perceba, no mundo do açúcar, por causa da escravidão, a noção de trabalho que nós temos é negativa. Quando falamos de pecuária, por causa do trabalho livre, a noção de trabalho que nós temos é uma noção positiva. Uma outra atividade econômica, mineração, também responsável pela interiorização da colonização do Brasil e responsável pela mudança social, econômica e cultural do período colonial. Preste atenção no mapa. Aí estão identificadas as principais áreas de mineração do período colonial. Perceba, vestibulando, que elas são interioranas. É por isso que dissemos que a mineração é uma atividade responsável pela ocupação do interior da colônia. A mineração também é caracterizada pelo forte fiscalismo do Estado português, para evitar a prática do contrabando. O quinto, a criação das casas de fundição, a famosa derrama, são exemplos desse fiscalismo do Estado português. Mas a grande consequência da mineração para o período colonial foi o crescimento populacional, em larga escala, e o desenvolvimento das cidades, o urbanismo. Desse desenvolvimento, nós vamos ter a formação do mercado interno, desenvolvimento de atividades econômicas que vão favorecer a circulação da moeda, tráfico de escravos da decadente zona canavieira do Nordeste para a região Centro-Sul e também um mercado da pecuária, abastecimento de gado leiteiro e gado do corte do Sul em direção à região das minas. Preste atenção neste quadro. Aí está a mineração, crescimento populacional, desenvolvimento do mercado interno, por conta do desenvolvimento de cidades, urbanismo, interiorização, desenvolvimento artístico e ideias de emancipação. Desenvolvimento artístico. Durante o período da mineração, o Brasil recriou o estilo barroco. Muito bem retratado na figura de Antônio Francisco Lisboa, o nosso aleijadinho. E também no sentido da literatura, desenvolvimento da escola literária, o arcadismo, muito influenciado pelo iluminismo europeu. E ideias de emancipação. Em virtude do desenvolvimento de uma classe média rica, ligada à área mineradora, os pais mandavam seus filhos estudarem na Europa. Quando eles voltavam da Europa, voltavam trazendo ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, as ideias do iluminismo. E não é, por acaso, vestibulando, que o primeiro movimento que vai procurar separar o Brasil de Portugal ocorreu na região das minas, a Inconfidência Mineira. Preste atenção neste quadro. Aí está retratado a figura, um dos principais líderes do movimento da Inconfidência Mineira, que tentou libertar o Brasil de Portugal. É isso aí. Até a próxima. Estudem. 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 Obrigado.